Olá, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender a compartilhar a internet 4G do seu celular através de um cabo USB. Podemos utilizar esse método de compartilhamento para ter internet em notebooks e também em computadores que não tenham uma placa de rede Wi-Fi. Veja como esse processo é simples. Inicialmente, eu vou conectar o smartphone utilizando um cabo USB ao computador. Em seguida, vou acessar a barra de notificações e ativar os dados móveis. Feito isso, vou tocar em Configurações, depois em Conexões e em Roteador Wi-Fi e Ancoragem. Nesta tela, para iniciar o compartilhamento, eu preciso ativar a opção Ancoragem via USB. Observe que já apareceu aqui no computador o sinal indicando que o mesmo já está conectado à internet e para confirmar se essa conexão está funcionando, vou entrar no navegador e acessar o site do YouTube. Observe que está funcionando perfeitamente. Para retribuir essa dica, deixe seu like e fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. E é isso. Se cuide, fique com Deus e até o próximo vídeo.